A gente mede a responsabilidade que um país tem com o seu povo na forma como ele cuida das suas crianças e dos seus idosos. Infelizmente no Brasil, nós temos uma realidade em que uma boa parte dos nossos jovens e adolescentes não tem a educação que merece. É só verificarmos que entre os jovens até 15 anos ou um pouco mais, a gente tem 18% de jovens que são analfabetos funcionais. E é só verificar a forma como os nossos idosos têm a sua aposentadoria corroída sem nenhuma política de reparação dessa perda. Nós estamos comprometidos em fazer uma correção para que os aposentados tenham dignidade.